A cada 15 meses, os Três Lagoenses já estão acostumados com um movimento maior de trabalhadores por conta das paradas gerais que acontecem nas fábricas de celulose. Mas neste fim de ano, este momento de serviço na empresa está ajudando o comércio a recuperar as perdas nas vendas por conta da pandemia do coronavírus. O Bruno Axelson foi ao centro da cidade e conta essa história pra gente. Quem anda pelo centro de Três Lagoas já percebeu que o movimento nessa semana está maior por aqui. A chegada de 1.400 trabalhadores temporários contratados para serviços de manutenção e inspeção durante a Parada Geral da Suzano deve impactar diretamente a economia do município. Um grupo que passou a consumir produtos e serviços do comércio e empresas de diferentes segmentos da cidade. O Lucas, por exemplo, veio do Espírito Santo. Hoje, aproveitou a manhã de folga e veio ao centro comprar presentes para a família. Tem, a gente sempre está levando a lembrancinha pra casa de cada lugar que vai, né? É uma experiência nova que a gente leva, é um aprendizado novo, novas pessoas que a gente conhece, igual vem muitos amigos nossos de fora. A gente conhece gente aqui também que trabalha com a gente lá na nossa profissão. E é sempre um novo aprendizado que a gente leva pra casa. A maioria dos hotéis e restaurantes já estão lotados. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o José Aparecido Moraes, que é secretário de desenvolvimento econômico do município e está acompanhando de perto essa situação, né? Sim, acompanhamos essa Parada Geral, que já acontece todos os anos aqui em Três Lagoas, envolvendo as indústrias de celulose aqui do nosso município. Isso contribui muito pra saúde financeira aqui em Três Lagoas. Podemos dizer que esperamos uma movimentação em torno de 3 milhões de reais, levando em consideração que toda a nossa rede hoteleira, ela está lotada, não dispõe de vagas hoje. Nós temos também a movimentação no comércio local, setor de alimentação e também o nosso setor de abastecimento de veículos. Muito obrigado. Essa Parada Geral acontece nas duas fábricas de celulose de Três Lagoas, que são as maiores produtoras de derivados de eucalipto do mundo. O trabalho leva em média 20 dias para ser feito. São poucos dias, mas já ajudam a recuperar parte dos negócios projetados para o ano.